A pandemia colocou as pessoas mais tempo em casa. Daí surgiu a moda das lives. Sem poder fazer shows, os artistas passaram a fazer apresentações ao vivo pela internet. Aí sabe como é, né? Pra quem gosta, é a hora de tomar uma cervejinha, comer um tiragosto e curtir o som. Com a Selene, o noivo foi assim nesse período. Uma live aqui e outra live ali, a gente se acostumou a abrir uma cervejinha, comer um petisco e deixar que os dias passassem dessa forma, aproveitando os dias. E comigo aconteceu dessa forma. Quando se tocou, a coisa estava meio que fugindo do controle. A gente foi vendo que os dias continuaram como estavam e foi preciso colocar o pé no freio, né? Não beber tanto pra não sobrecarregar o fígado, cuidar da nossa saúde. Mas como a gente se acostumou com isso, dia sim, dia não, Se a gente não se controlar, a gente acaba tomando uma cervejinha aqui, outra ali, um drink, fazendo algo assim. Já o Paulo Henrique aumentou a frequência com que bebe. Antes eu tomava somente aos finais de semana e agora eu tenho tomado muitas vezes durante a semana também, por às vezes ficar com algum tempo ocioso, fazer um home office, eu acabo tomando uma cervejinha, comendo com petisco. Uma pesquisa da Organização Pan-Americana da Saúde apontou o crescimento no consumo de bebidas alcoólicas pelos brasileiros nestes tempos de pandemia. Para se ter uma ideia, 35% das pessoas aí na faixa etária dos 30 a 39 anos relataram aumento na frequência do chamado beber pesado episódico. Ou, para ser mais simples, do ficar muito tonto ou de fogo. E o fígado sofre. O hepatologista, que é o especialista no órgão, viu a procura pelos serviços dele crescer. Beber muito gera sérias consequências à saúde. Quando a pessoa passa a beber com mais frequência, ao longo do tempo o álcool pode começar a dar uma série de lesões no organismo dela. Em especial no fígado, levando nos casos mais graves a cirrose, de todas as complicações que a cirrose traz. E também, em alguns casos, inflamação do pâncreas, pancreatite, que é outra complicação muito grave. Mas o corpo costuma dar sinais. É importante ficar atento. De repente, começa a ter sintoma de mau funcionamento do fígado. Fica com a pele amarela, o olho amarelo. E procura a gente e a gente percebe que está evoluindo com uma complicação mais grave, com uma hepática alcoólica, por exemplo. O ditado é antigo, mas é certo. Tudo o que é demais faz mal. Então, a indicação é, vá com calma. Para quem gosta de beber, a recomendação é beber com moderação. Mas a pergunta é o que é beber com moderação, né? Então, para homens, duas, três latas de cerveja por dia, duas, três taças de vinho, por exemplo, seria uma quantidade ainda dentro do limite de segurança. Para a mulher, uma doce. Para aquelas pessoas que não bebem diariamente, mas de repente no final de semana bebe mais, a gente pode também ter um parâmetro de doses por semana. Então, para homens, o ideal é não ultrapassar 14 latas de cerveja por semana. E para as mulheres, idealmente, não ultrapassar 7.